Feliz partidão! Vamos lá! Quero ovo! Quero chocolate! Vai ficar gorda! Hoje atrás do arco-íris além do horizonte Há um mundo encantado feito pra você onde o sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate de chocolate que o amor é lindo de chocolate chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate de chocolate o amor é feito de chocolate chocolate bate o meu coração chocolate choco chocolate Choco é de chocolate é Chocolate Choo, cho, 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 é de chocolate E numa casinha de biscoito e de sorvete Você vai esperar cada noite ser É só você tomar cuidado pra não derreter Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é pinto De chocolate, de chocolate, de chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é pinto De chocolate, de chocolate, de chocolate bate o meu coração Choco, 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 choco Choco, 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 choco é de chocolate Choco, 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 choco Choco, 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 choco é de chocolate De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Feliz parço, feliz parço pra vocês Feliz parço pra galera Beijos